O prédio não vai ser pintado com a cor que o síndico quer, esse é o prédio, é de todo mundo. E a gente vê que é muito individualismo, a gente percebe que é muito individualismo. Se você fizer uma análise do tanto de multa que existem em relação aos ônibus de Belo Horizonte, os caras não pagam não, não pagam a multa e fica por isso mesmo, e um enrola daqui, outro enrola dali e dá impressão, e a gente percebe com clareza essa impressão, que é uma grande bagunça. E vou usar uma expressão que se usa lá, querer tomar na tora. Na tora você não vai tomar, você vai tomar se você for eleito, agora quer tomar o mandato do presidente da Câmara na tora. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, conversando com o vereador de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil, bom tê-lo aqui conosco no Café com Política, pelo menos na minha conversa contigo aqui no ar, e a primeira vez, Damião, como vai? Guilherme, é primeiro prazer estar aqui na rádio de vocês, no tempo, mandar um abraço pro Vitório Medioli, agradecer a todos vocês pelo carinho, pela consideração e pelo convite. Vamos começar a conversão sobre Câmara Municipal e queria a sua avaliação sobre o que foi o ano de dois mil e vinte e três. A gente teve na Câmara um punhado de discussões, algumas delas muito importantes pra cidade, e outras que tem muito mais a ver com a política partidária, com o que pode acontecer no ano de dois mil e vinte e quatro. Na sua avaliação, tô tomando a liberdade de chamá-lo aqui de Álvaro. Fique à vontade, por favor. A Câmara cumpriu o seu papel? Em parte. Ela cumpriu em parte. Eu acho que muitos dos debates, hoje, eles são voltados a nichos eleitorais. Eles são voltados a camadas que interessam pra o determinado vereador. E não interessa para a população de Belo Horizonte. A gente tem que se atentar mais a isso. Porque às vezes a pessoa acha que o que ela quer pra ela, tem que ser pra cidade. E não é assim que funciona. Isso é um condomínio. Tem muita gente aqui dentro. Não é o que eu quero, a cor, o prédio não vai ser pintado com a cor que o síndico quer. Esse é o prédio, é de todo mundo, né? E a prefeitura e a cidade de Belo Horizonte tem que ser tratada assim também. Todo município tem que ser tratado assim. E a gente vê que é muito individualismo. A gente percebe que é muito individualismo. Quando eu falo em individualismo, o vereador tem a tese dele sobre determinado ponto. E aquilo ali, ele dá o mundo pra aquilo ali vire e se torne uma verdade pros outros quarenta vereadores. E não é por aí. A política, na minha opinião, ela se constrói com diálogo. É conversando com as pessoas e mostrando pro outro vereador por que que você acha que aquilo ali é importante. Porque aí você abre um debate, inclusive pra eu poder falar com você. Não, mas isso aqui não é importante pra cidade. É importante pra você lá pro seu nicho eleitoral. Isso aqui não é importante pra cidade. Nós estamos analisando a cidade. Não, a gente pode ajudar você nisso aqui porque também vai ajudar uma comunidade ali. Vai ajudar uma comunidade e a comunidade faz parte da cidade. Mas eu acho que falta mais isso, sabe? Discutir a cidade. Nós vamos entrar agora. Estamos dentro dele. Vamos entrar? Não, estamos dentro dele. Um período chuvoso, que é um dos mais críticos do ano pra nós belo-horizontinos. Porque a gente sabe dos problemas que a gente tem, dos riscos que a gente corre no período chuvoso. Então eu acho que debate, por exemplo, sobre a chuva, ele tem que ser o ano todo. É igual escola. Português e matemática tem que ser do começo até o final. Isso é o básico. Então tem coisas em Belo Horizonte. Transporte público não tem que ser discutido na época de eleição. Então, transporte público tem que ser discutido todo dia. Tem que ser discutido todo dia. Cobranças. Muita gente até cobra da gente que é vereador. Pô, vocês não vão cobrar. Fala, a gente cobra. A gente não pode fechar a empresa não, hein? A gente cobra. A gente leva as demandas pra BH Trans, pra Somob. A gente leva as demandas. Se você fizer uma análise do tanto de multa que existem em relação aos ônibus de Belo Horizonte, os caras não pagam, não. Não pagam a multa e fica por isso mesmo. E um enrola daqui, outro enrola dali. E dá impressão, e a gente percebe com clareza essa impressão, que é uma grande bagunça. Eu quero voltar ainda nesse primeiro ponto da minha pergunta, pra entender especificamente na Câmara Municipal uma questão, vereador. Esse problema de ter vereadores muito com uma posição marcada de o diálogo na sua avaliação não ampliar pra um debate efetivo, ele se dá. É pela disputa ideológica, ou seja, é alguém que tem uma posição estanque em relação a algo, o quanto e se foi na sua avaliação viciado este debate ou condicionado em função do que o presidente da Câmara já tinha declarado desde sempre quero ser prefeito de Belo Horizonte e portanto havia uma posição clara, quem tivesse sentado na cadeira era o prefeito Fuat, foi o ex-prefeito Alexandre Calil. Isso foi um condicionante pra esse debate? A posição da prefeitura também de alguma maneira? Não, a posição da prefeitura, a posição do presidente da Câmara, não. Esse debate, ele veio de cima pra baixo. Esse debate veio através das disputas nacionais. As disputas nacionais é que traçaram pra que as pessoas, né, pra que os candidatos nos municípios, seja prefeito, seja vereador e até adeptado, que eles adotassem aquele discurso. Falou, pô, esse discurso tá certo aí, esse discurso tá certo, olha lá o que aconteceu com fulano de tal. E aí começou, a pessoa começou a adotar discurso, começou a adotar discurso, 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 é, envolvendo, é, a posição sexual da pessoa, é, discurso envolvendo, é, a posição religiosa da pessoa. Essa é a primeira falta de respeito que tem. Primeira falta de respeito do ser humano é, eu, eu não querer entender que você escolheu uma religião que não é a minha. Qual que é o problema disso? Eu não querer entender que você escolheu a sua opção sexual. Isso é seu, isso não é meu, isso não é de ninguém. Nós não temos que entrar nisso. A opção sua é sua, né? Nós vamos deixar levar essa discussão pra dentro de uma escola pública, pra crianças de oito, dez anos, aí nós podemos discutir. Aí nós podemos discutir. Mas discutir políticas públicas pra ajudar as pessoas, independentemente dela estar no barco que você tá ou não, isso nós temos que discutir. Temos que discutir todos, todos que, todas as cores, todas as, as religiões, e ajudar a todos. Nós não temos que tá preocupado com, se você é do candomblé, então você é daqui. Se você é evangélico, então você é daqui. Não, nós estamos, estamos todos em uma cidade só. Perguntei sobre a Câmara Municipal e agora faço a pergunta sobre a Prefeitura de Belo Horizonte. O ano de dois mil e vinte e três que a Prefeitura teve, e acho que é o primeiro ano que a gente pode colocar de maneira consolidada o que é a gestão FUAD, porque tem o tempo inteiro pra se dizer, este ano é um ano do prefeito, qual é a avaliação que o senhor faz dela? Eu faço uma boa avaliação do FUAD. Eu gostei do que ele fez e da forma como ele conduziu. Faltou um pouco de habilidade agora, eu tentei, eu fui um dos que tentaram, é ajudar o prefeito nessa relação com a Câmara e principalmente com o presidente da Câmara. Porque não basta você ter base na Câmara, porque se você cria um racha dentro da Câmara, você perde a base. A sua base acaba, porque a sua base é pra votar em projetos. Você constrói uma base pra te ajudar a construir a cidade que você quer. É assim que se constrói uma base. Você fala que se fala, olha, eu faço isso, isso e isso. E aí eu vou, eu concordo com você e eu vou ser base. Agora, ser base, você pegar uma base e você dividir essa base, porque parte da base quer votar a favor da cassação de um vereador. Parte da base não quer votar. Aí você vai falar que quem não votou não é base? Você vai acabar perdendo a base. Então, eu acho que agora no final ficou, no final do ano, ficou um pouco mais tenso, mas eu acredito que todas as duas partes conseguiram entender. Eu fui um dos que levaram, eu tenho um trâmite muito bom, graças a Deus, com o grupo do prefeito, com o prefeito, ligo pro prefeito, o prefeito me atende. E eu tenho um trâmite muito bom com o grupo dele. E tenho também com os outros quatorze, que é o Gabriel e os outros treze vereadores. Participei de reuniões com eles, participei de reuniões com o prefeito, consegui fatos inéditos, que é levar os três do Partido Novo pra conversar com o prefeito, pra tentar dialogar. No final do ano passado. Pra tentar dialogar, conversei um vereador que não entrava na prefeitura, convenci o prefeito e o vereador que não entrava na prefeitura há anos, há tempos. Quem era? O Jorge Santos. Sim. A dialogar com o prefeito, porque o projeto estava parado na mão dele, na comissão dele, e nós conversamos, nós nos entendemos. Então, eu acho que política é isso aí. A política é a construção. A política é a construção de pontes, não é a destruição de pontes. Eu sou da política de construção. Qual é o ponto, neste momento, vereador, e encerrado o ano de dois mil e vinte e três, que bloqueia essa interlocução entre os quatorze vereadores, incluindo o presidente da casa e o prefeito? Vaidade de alguns que nem tão, nem mandato tem. Vaidade de alguns que nem o mandato tem. De quem estamos falando? Ah, estamos falando de pessoas que estão dentro da prefeitura, e que aconselham o prefeito, e que o prefeito às vezes ouve, né? Eu acredito que ouve, tem que ouvir também, porque pessoas que estão lá têm força com ele, mas vaidade, quererem... Lá eu nasci na Concórdia, que é um dos bairros tradicionais de Belo Horizonte, e vou usar uma expressão que se usa lá, querer tomar na tora. Na tora você não vai tomar. Você vai tomar se você for eleito. Agora quer tomar o mandato do presidente da Câmara na tora. Sabe? Isso é difícil demais. Não é todo mundo que aceita participar de um projeto desse, não. É difícil você conseguir um grupo pra te apoiar num projeto desse. Falar, vamos tirar fulano. Vamos tirar fulano. Não é? Você não vai conseguir muita gente pra poder te ajudar nisso, não. Então, são essas coisas que foram fazendo com que o clima ficasse muito tenso, sabe? Com o Gabriel a gente já conversou, graças a Deus, o ano tá começando de forma diferente. Isso aí eu posso garantir pro povo de Belo Horizonte. É, esse fato em específico do vamos tomar o mandato, isso se tornou a tônica principal da prefeitura no final do ano passado em relação ao presidente da Câmara? Da prefeitura, não. Não vou falar da prefeitura. Mas de um grupo político. De um grupo político em Belo Horizonte. Vocês estão falando da família Aro? Família Aro, é. É, um grupo político que tinha, eles tinham, todo projeto político é válido. Todo projeto político é válido. É, tinha um projeto político pra eleger o presidente da Câmara e esse projeto político só tinha dezoito votos. Precisava de vinte e um. Olharam do outro lado, que era a base do prefeito, não conseguiram três ali pra poder passar pro lado dos dezoito. E aí conseguiu o grupo do Gabriel, que era o Gabriel e mais dois, que eram os três que precisavam. E fizeram o acordo deles. Fizeram o acordo deles. Isso aí é legítimo. Isso é legítimo. Assim como é legítimo também. Depois, quem fez o acordo, falou, não, se eu cumprir esse acordo aqui, eu sei que vocês vão acabar comigo. Porque vocês falaram. Porque vocês falaram. Então, não vou cumprir isso aqui, não. Não, não, não vou cumprir esse acordo, não. Vou me manter. Também é legítimo. E as pessoas não entendem assim, sabe? Parece que fica como se... Cria-se uma guerra. Cria-se uma guerra quando entra nesse tipo de discussão, que é um negócio impressionante. Não, tá bom. Você não vai sair. Tá bom. Acabou. Segue o barco. Final do ano tem outra eleição. Vamos montar o grupo de outra forma. Melhorar a qualidade do nosso grupo. Aumentar o número de pessoas que querem participar do nosso grupo. Pra ganharmos a eleição. É isso que os dois grupos têm que pensar. Diante dos dois diagnósticos que o senhor fez, vereador, eu quero lhe perguntar sobre o atual processo e atual comissão processante, da qual o senhor, inclusive, faz parte. Ela também tá fadada ao mesmo fim da primeira comissão, de ser aquela em que não vai se encontrar votos efetivos por parte de uma base pra uma cassação? Não porque... Não porque eu, por exemplo, sou o presidente da comissão processante e falo abertamente a minha posição sobre o tema. Não é por isso que ela vai se tornar. Ela vai se tornar... E se ela se tornar, pode ser que o caminho seja isso que você tá falando, Guilherme. Se ela se tornar, é porque a primeira se tornou e ficou bem claro. O que é que ficou bem claro? Que não tinha os votos pra poder tirar o Gabriel. Então, pra não falar que perdeu, ah, melhor nem ter a votação. Então, nós não vamos assumir que perdemos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos empurrar aqui até chegar a hora de falar que a senhora não deu pra votar. Então, pode ser que aconteça isso. Eu acho até, eu acho, que seria o caminho natural por causa da primeira. Não é porque essa segunda tá sendo feita de forma assim ou de forma assada. Mesma lisura, mesma lisura de todos, converso com todos, converso com todos os envolvidos, sem problema nenhum. Não fico frequentando o gabinete de fulano nem de Beltrano, mas o caminho é esse por causa da primeira. Eu ouvi de algumas pessoas com quem conversei no final do ano passado, no início desse ano, e uma expressão me marcou ao tratar exatamente desse tema das comissões processantes e dos pedidos de cassação. A pessoa me disse o seguinte, hoje, tá mais fácil sair alguém da base da prefeitura e passar pro lado do vereador Gabriel do que o contrário acontecer. E falava isso na perspectiva de que o número de votos não era alcançado e que havia o projeto político muito declarado, tanto do vereador Gabriel quanto do grupo de Marceloari, de manter esse embate de maneira permanente. essa afirmação é válida na percepção que o senhor tem hoje? Ela é válida e ela é verdadeira. Por que que eu falo pra você que é válida e por que que eu falo que é verdadeira? Porque no final do ano passado eu me vi numa condição que eu podia intermediar essa discussão. Por que que você foi intermediar, Álvaro? Porque não é bom pra cidade esse embate. Primeiro, não é bom pra cidade. Segundo, nós tínhamos que votar um projeto, nós tínhamos que votar um projeto, esse projeto tinha que ser apreciado pela prefeitura em tempo, ele tinha tempo pra pra ser apreciado, pra poder pagar funcionário público. Então, nós não podíamos fazer com essas, que essas pessoas pagassem o pato pela briga política de um grupo com outro grupo dentro de Belo Horizonte. Era isso. Por isso eu entrei. Nada mais do que isso. Não almejei ser secretário de nada, não pedi nada ao prefeito, não pedi nada ao Gabriel. Eu fui lá fazer isso porque eu vi que eu poderia fazer. E consegui fazer. Consegui fazer dentro do limite. Dentro do limite. Consegui fazer com o prefeito, consegui conversar com o Gabriel. O Gabriel sabe que, e eu conversando com ele sobre isso, ele sabe que ele se acedeu em muitos momentos e prometeu pra todos nós lá, falou, isso aqui é coisa de ser humano. Então, ser humano a gente vai se adaptando. E eu vou mudar, eu vou mudar, eu quero mudar, e eu conto com vocês. E pronto. Aí o que acontece? Por que que eu falo pra você aqui, afirmando que esse movimento existe? Porque como eu fiquei no centro, não foi um, nem dois, nem três. Foram cinco que me procuraram. Cinco vereadores. Entre vereadores e vereadoras. Cinco me procuraram. Pra poder falar isso que você tá falando. Falar que assim, ah, pô, você tem que convencer o prefeito que a gente não tá, quer entrar nessa briga não, você é briga deles pra lá, deixa eles brigar pra lá. Isso aqui não tem nada a ver com base de prefeitura não. Convença o prefeito, pelo amor de Deus. Não foi cinco votos? Se você, se eles, se a eleição pra casa foi decidida por causa de três votos, cê imagina o que que são cinco vereadores juntos. É, faz uma diferença significativa. Eu quero lhe perguntar agora sobre um assunto que nós trouxemos na capa do Jornal Tempo nesta semana, sobre Lagoa da Pampulha. Nós já tivemos uma primeira comissão parlamentar de inquérito, tratou do tema e que não teve o final desejado por algum grupo de vereadores e por outro da base, um pouco sim, pela retirada ali do nome de Josué Valadão como uma das pessoas que seria indiciada. Agora esse processo retornará. O senhor vê viabilidade política de que ele continue neste ano com alguma efetividade diferente do que tivemos anteriormente? Se for pra fazer o que a população de Belo Horizonte quer, ele vai ter o aval da maioria. O que que a população de Belo Horizonte quer? A Pampulha melhorada. A Pampulha melhorada. E mostrar se aqueles gastos que foram que foram colocados na Pampulha ajudou ou não em alguma coisa. Não, realmente tinha que fazer isso. Porque se não tivesse feito isso, estaria assim, estaria muito pior. Então tem que ser provado isso, como que foi aplicado o dinheiro até agora na Pampulha e um projeto pra nós termos a Pampulha dos nossos sonhos. Que ninguém aguenta mais. A Copasa põe a culpa na Prefeitura. A Prefeitura põe a culpa na Copasa. Que a água vem de Contagem. Que vem no... Junta-se que a Prefeitura não é de... A Pampulha não é do povo de Belo Horizonte. A Pampulha é um patrimônio cultural nacional. Ela é de Contagem, ela é de Betim, ela é de Caeté, ela é de Sabará, ela é de Nova Lima, ela é de todos os que frequentam a Pampulha. Não tem diferença ali de quem é da cidade, quem não é não. Então, quando for assim, pode ter certeza que terá a maioria. Agora, se ela for começar a ir pro lado, que vê que é ataque pessoal contra determinada pessoa, seja a pessoa quem for, se a gente vê que está sendo uma orquestrada politicamente pra atacar uma pessoa, não vai ter. É o que eu acabei de falar do outro grupo aqui, gente. É o que eu acabei de falar do outro grupo. O outro grupo não vai conseguir. Por que que não vai conseguir? Por causa disso. Porque as outras pessoas perceberam, falaram, peraí, isso é um ataque pessoal contra uma pessoa. Isso é um ataque pessoal. Querem tirar o mandato de uma pessoa por causa de ataque pessoal. Eu não vou participar disso. Muitos vão falar assim. Eu não vou participar disso. E com a CPI não será diferente. No caso das empresas de ônibus, o cidadão de Belo Horizonte já passou por uma comissão parlamentar de inquérito, já passou por diversas investigações que apontaram, seja no Tribunal Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas, indicações de que há problemas muito claros nesse funcionamento. Tivemos algumas mudanças. Olha, no cálculo da quilometragem, a empresa de ônibus vai receber isso, etc, etc. Mas a gente olha pro dia a dia e ainda há uma distância gigantesca entre o que são os resultados efetivos, mesmo das investigações, e o que é o dia a dia da população belo-horizontina que vai utilizar o transporte público. O cidadão de Belo Horizonte, até o final do mandato dessa atual legislatura, pode ver algo de diferente em relação, seja o planejamento pra ter um contrato melhor, ou pra ter punições pra quem eventualmente seja julgado como tal. Algo de diferente o Belo Horizonte não pode esperar nessa relação com as empresas de ônibus, vereador? Acredito que sim, mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu vim do futebol, eu trabalho há 25 anos transmitindo futebol, então eu posso falar pra você o seguinte, no futebol tem uma situação, até que agora com a SAF não é tanto. Você também sabe do que eu vou falar, Guilherme. E que serve pra empresa de ônibus em Belo Horizonte. Aqueles presidentes que só metem o pau no clube, que falam, não, que tá ruim, que tá ruim, que não sei o quê, que a coisa, ó, você não sabe, a pior coisa que tem é ser presidente do tal, do, do, a cota de TV é ruim, o patrocínio é ruim, tudo ruim. Aí você deixa ele falar, na hora que ele fala tudo, fula, fula, por que que você não sai? Não, não, sair aí piora, aí não sei o quê, aí que não sei o quê. Cara, o ônibus é a mesma coisa. Todo mundo mete o pau no ônibus, todo mundo, o, 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 o dono das empresas fala que tá ruim, que tá pouco, que não tem combustível, que não fez o ar-condicionado, tá caindo na cabeça dos outros. Você viu imagens aí, eu vi até no site de vocês, o ar-condicionado caindo na cabeça dos outros, o pó, aquele pó sujo do ar-condicionado, e aí, você questiona, não tem uma explicação, eu tava vindo pra cá agora, ao vivo, aí, oito e cinquenta e dois, tem um ônibus pegando fogo, aqui perto da Arena MRV, por causa de manutenção, manutenção, o, o, o motorista começou a sentir o cheiro de fumaça, e o ônibus pegou fogo, ou seja, essa manutenção não existe, não existe, é precária demais, não existe, só consegue, o ônibus bom é só aquele que tá novo, os outros virou uns cacarecos, e os caras não largam o osso, tá ruim, tá ruim, tá ruim, mas é o mesmo grupo que comanda há trinta anos, falando, não, tá ruim, sai, irmão, porque nós também não tão gostando do trabalho de vocês, não, nós também não queremos o trabalho de vocês, ah, mas se a gente entregar, eu quero ver o que vocês vão fazer, entrega pra ver, entrega pra ver, pra gente ver o que é que vai fazer, não, não entrega, é uma luta, é uma luta, desde a época do Calil, você se lembra, foi campanha do Calil, abri caixa preta de BH Trans, abriu caixa preta de quê? Abriu caixa preta onde? Que caixa que foi aberta? Eu não lembro, eu não vi, eu não vi, até hoje não consegui ver com clareza o contrato de ônibus em Belo Horizonte, com clareza a gente ainda não conseguiu entender, a gente mudou agora, e foi uma mudança positiva, pra quê? Pra ele ganhar por quilômetro, você tem que ganhar por produção, você vai ganhar por produção a partir de agora, e não é por viagem, senão fica fácil, você vai lá e viaja com três, quatro dentro e fala que cumpriu a sua meta, vai ganhar por produção, nossa senhora, que luta que é, que luta, parece que a gente mexeu numa ferida, numa ferida, e vamos mexer em todas, já vai até o recado, vamos mexer em todas, porque não temos preocupação nenhuma, nenhuma, eu na minha parte, não tenho preocupação nenhuma, com os donos de empresas de ônibus em Belo Horizonte, nenhuma, zero ponto zero, pra não falar que é zero ponto um, zero ponto zero, sou usuário de ônibus, usei ônibus a minha vida toda, trabalhava na Rádio Capital no Barreiro, saia da Concórdia, pegava dois ônibus, e a minha vida toda foi assim, conheço a realidade, não estou nem um pouquinho preocupado com essas pessoas, a minha preocupação, é a falta de ônibus no domingo, eles acham que tem garçom que não trabalha no domingo não, o garçom lá do restaurante do Porto, reclamou comigo, falou, Damião, você tem que olhar a linha de ônibus lá, no meu bairro, porque eu, pra trabalhar domingo aqui, eu tenho que vir de aplicativo, eu tenho que vir de aplicativo, porque o ônibus não passa, tiraram o ônibus domingo, tiraram o ônibus que passava dentro dos bairros, e levava, os pontos cruciais de Belo Horizonte, que é o Hospital João vinte e três, tinha que ter os amarelinhos, tinha que ter aqueles amarelinhos, e aí, e essas cobranças a gente vai fazer, como que vocês vão conseguir? É só através dessas cobranças, porque se a gente desistir é pior. Nós estamos conversando com o vereador Álvaro Damião, do União Brasil. No Café com Política, no Café com Política, hora do bate pronto. É aquele momento de perguntas objetivas e respostas na mesma proporção, vereador, vamos a elas. Álvaro Damião, é base da prefeitura, ou é base de Gabriel Azevedo? Base da prefeitura, e amigo do Gabriel. A gestão do prefeito Fuad Nomã, comparativamente com a gestão Alexandre Calil? Calil. Álvaro Damião, candidato à reeleição em dois mil e vinte e quatro? Sim. Álvaro Damião imagina que o ano de dois mil e vinte e quatro, em função das eleições, vai ser mais ou menos produtivo na Câmara Municipal? Mais produtivo. Nós conversamos com Álvaro Damião, vereador de Belo Horizonte, do União Brasil. Muito obrigado, Álvaro, pela conversa. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, eu sou um vereador de vilas, de favelas, eu vim de uma delas, no bairro Concórdia, a realidade dessas pessoas é muito difícil, tentar ajudar os mais simples, e os que mais precisam, nós temos que olhar pra eles, e ajudar a quem merece, não é quem precisa. Porque precisar, todo mundo precisa. Agora, quem merece mesmo, é aquela senhorinha, que sai de casa, e vai trabalhar o dia inteiro, que ganha salário mínimo, e que volta. Essa aí, nós temos que preocupar com ela. Aquela que quer ficar dentro de casa, se cuidando através de bolsas, nós não temos que ter a preocupação com ela, não. Porque ela não tá tão preocupada com o futuro do país, não. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.